Esse fenômeno que acontece no nosso corpo, o orgasmo, ele não é um fenômeno necessariamente sexual, tá? Ao longo da vida, nós aprendemos a acessar o orgasmo através do sexo ou masturbação, né? Então, a gente entende que o orgasmo, ele tem relação com os nossos genitais. A gente aprende isso ao longo da vida, mas não, o orgasmo, ele não é um fenômeno genital. A gente que aprendeu é só acessar o orgasmo através dos genitais, né? O orgasmo, ele é um fenômeno neuromuscular, músculos e nervos. Nós temos músculos e nervos no corpo todo. Então, o orgasmo, ele é um fenômeno corporal. Então, o orgasmo, ele pode acontecer dentro de uma experiência de meditação tântrica. Logo, uma pessoa que pratica meditação tântrica facilita e intensifica o seu orgasmo também no sexo. Também na sexualidade, na masturbação ou no contato com o outro, tá? E a meditação tântrica é algo que você pode praticar sozinho, sozinho, tá? Então, ó, rememorando aqui o que eu falei, o orgasmo é um fenômeno neuromuscular, músculos e nervos. Ou seja, nós temos músculos e nervos no nosso corpo todo. Nosso corpo é orgástico, tá? Nosso corpo é orgástico. Nós aprendemos durante a nossa vida que a forma de chegar ao orgasmo é através da sexualidade. Seja através do sexo, seja através da masturbação. Mas, não, existem outros caminhos de se chegar ao orgasmo que não através do sexo. Por exemplo, através da meditação, tá? Só que, se você pratica meditações tântricas e você vai ativando a capacidade orgástica do seu corpo, consequentemente, o que você faz, você facilita também e intensifica também o seu orgasmo nas relações sexuais. Então, uma pessoa que é sozinha pode sim praticar meditações tântricas. E quando for fazer um sexo casual, vai ter um orgasmo mais intenso, mais incrível, porque você é uma pessoa que pratica meditação tântrica. E você é uma pessoa que vai, inclusive, acessar o orgasmo através dessas experiências de meditação.